Bom dia, gente! Ontem eu esqueci de encerrar o vlog, uuuuh! Vocês encerraram? Olha, alguém encerrou o vlog a noite? Claro que não, eu não se encerro. Você encerrou? Ah, a Vicky não encerrou. Você encerrou, Camila? Portanto, então, hoje a gente tá indo pra Paris, agora a gente tá num carro bem pequeno, eu acho que deveria ser maior o ônibus e partir para a Rive! Música Tem uma luz bonita, a gente faz vídeo mesmo, né? Porque realça o iluminador, meu cabelo tá precisando cair um pouco. Deu tudo certo, deu tempo, chegamos, Carol tá ali plena na esteira rolante e agora é Paris, mon amour! Música 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 gostoso, e a The Beauty Box tá lançando esse perfume, que é boa dica pra presentinho de Natal, hein, gente? Namorado, pai, é um perfume bem jovem, assim, bem gostoso, sexy, ao mesmo tempo fresco pro dia, então essa mistura dessas duas notas é incrível. Gente, agora eu tô, eu vim aqui na Torre da Pucci, say hi, for my followers, a gente vai conhecer a, tem dois headquarters da Pucci, a gente tem um em Barcelona, aquele prédio incrível que a gente foi, e aqui no chandelizé em Paris, que pelo visto é um charme, né, Tati? Vem cá, da mãe. Essa é a Tati, gerente de marketing da The Beauty Box. Oi, gente. Ela é o máximo, gente. É, parece, a casa que é. A gente tá assim, encantado com tudo. Tá demais, né? Muito, assim, tanto a atenção que as marcas estão dando pra gente, a apresentação de produtos, a experiência que a gente teve, eu até falei pro pessoal ficar assistindo, assim, dessa coisa de saber mesmo como é construída cada uma das fragrâncias, que é toda uma concepção, né? Não é só tipo, ah, vamos fazer um cheiro legal. Tem que ter tudo a ver com a Maia, que é um trabalho de quase dois anos. Super, super conceitual, exatamente. Que bom, você tá gostando. E tem tudo na The Beauty Box, gente, tudo, tudo, tudo. Vamos lá? Agora a gente chegou aqui na Torre, né, e estamos vendo alguns dos dois filmes, e esse é tipo, maravilhoso, o olhinho. Estamos na sala de reuniões aqui na Torre da Pucci, e olha que demais, os frascos gigantes de cada um deles. Ó, o Pure Access, que a gente acabou de falar, os Lady Million e One Million, que é o feminino e o masculino. E olha que demais esses do Jean Paul Gaultier também. Que mara o Scandal. E como chama esse? É o Le Male e Le Femme. E Le Femme, é. Muito legal. Ah, e esse a gente também falou agora, que é o Trofum. Esse perfume é ótimo. Os homens no Brasil adoram esse perfume. A jantar é daqui a pouco já. Gente, eu estraiei meu Good Girl, é muito bom. Estraiei esse, né, maravilhoso, porque eu já tinha o outro, já tinha testado. Olha que linda essa embalagem, sério. Eu tô com o look bem verão, porém vou com o casaco, olha. Eu vou com o casaco pra não passar frio, mas lá dentro era sempre muito quente, então eu tô tranquila. Tava olhando o meu espelho, não tava nem mostrando o meu rosto, né? Eu vou terminar aqui, já fiz a foto do look, o rato tá arrumando, e a gente se vê lá embaixo, galera. Já tô com o meu parceirinho, o Cadu. E o jantar hoje vai ser no hotel. Baiximão. Baiximão, com a equipe do Bacabani. E a mocinha ficou, já tá ali esperando a gente. O meu look, a gente tá metinho, um pouco. A gente tá um pouquinho, né? A gente tá black and white, meu look melhor. Mas eu acho que a Tassi tem que ter guardado de pijama amanhã, porque amanhã eu vou usar pijama. Pois é, amanhã o Cadu vai estar de pijama, eu vou sobrar. Mas é isso, eu tô confortável, mesmo tempo de pijama. Tá linda! E vou falar, e posso falar? A temperatura não tá incrível? Tá uma delícia. Então é isso, que a gente tem que dar bons drinks, né? Oi, bebê! Oi! Mensagem, mensagem! Mostra seus companheiros de mesa. Camila! Camila, com selfie, olha! Olha! Obrigada! Olha, Camila! É só um beijão, sabe? O que é? O que é? O que é o nome? Dá um tchau aqui! Cadê ele mais? Sim! Aí vai, vai! Vai! Vai lá! Bem maravilhoso! Gente, a gente tem Beauty Box Team na carença! Valeu, Raim! Obrigada! A gente tá com a caralha! A gente tá com a caralha! A gente tá com a caralha! Obrigada! 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 A gente tá com a caralha! A Pathy, que já apareceu hoje, e agora tá com a dona dela! Agora tu! E Louise Ferrar! Louise Ferrar! Qual é a? Qual é a? É o blog, é o blog que estamos apresentando na equipe! Vocês diriam ou não para essa mulher? Vocês diriam ou não para essa mulher? Jamais! Sempre que a gente tá, porque eu tô em Paris, a gente tem que comer, né, Cadu? A gente tá comendo. Um bom filé com um bom... Como que é? Pôme por Rê? Pôme por Rê! É, tá todo mundo de boca cheia! Olha que delícia! Um ouvinte pra gente! Kiko, dá um oi aqui! É uma língua que eu já tenho até uma língua, por causa do seu inglês, que se vai me ensinar, Então diga como é... Então diga como é... Então diga como é... E assim encerro o meu último dia... Quer dizer que meu último dia, gente, assim... Bom dia! Gente, ontem eu dei um boa noite tão desconstruído! Porque, olha, eu já não estava mais em condições. Agora a gente já tá aqui no café, companheiros que acordam cedo, Fe e Cadu, Rebeca tá ali, ó, pegando um salmão... Bom, a gente quer bater perna, né, então? Claro, a gente é boba! A gente não é boba, a gente tem pra rir, a gente não vai dormir no euro! Nunca! Nunca! Vem a livre, a gente tá o quê? Indo tirar foto! E depois cada um por si, salve-se quem puder! Não é mesmo? É mesmo! Pois é! Acho que eu vou voltar rolando, comi tanto! Acho que eu tô até com refluxo agora, nesse momento! Migo, você reconhece aquele lugar? Esse restaurante? Eu quero que você trate, amiga, aquelas fotos que a gente fez hoje lá no Cranpala, é bem colorido, tá? Não, porque o mood não é colorido! Migo, mas a minha blusa vai ter sucesso colorida! Não, o mood é outonal! Eu continuo de boa, né, viu, gente? Gente, porque... Se bem que eu acho, parou de chover, né? Só que tá muito gostoso o clima! Só tô levando esse pelinho! E essa roupa, tu pus uma blusa térmica por baixo! O pessoal já deve estar esperando! Esse vestido que eu amo, jeans da Dior! E... Só! E boina... Boina, gente! Boina rocks! A gente vai almoçar no restaurante do Pompidou, que é o Jorge Pompidou, que é aquele museu maravilhoso, que fica no Marré e à vista! Vocês têm notação, não! Aguardem fotos! Fui! Cadu! Conte-me mais sobre os projetos da vida! Tem algum projeto novo? Olha, os projetos ainda são secretos, 2018, né? Ah, eu adoro projetos secretos! Então, você tá secretos, mas ninguém tá enxergando a gente, tá? Agora tá! Agora tá! Os projetos secretos, entendeu? O Cadu, ele é tão alto que eu tenho que levantar! Não, ai, trabalhar, né, amor? O projeto é esse, trabalhar muito! Por que que a gente tava fazendo contra a luz? Porque a gente é bobo! E... Ah, aí, semana de moda minha é em janeiro, então tem que começar a me preparar, já saí de Noronha pra vir pra Europa, diretamente! Noronha nos aguarde, bem de vida! Noronha nos aguarde, vai ser incrível! Fique-veu! Otávio, sabe o que eu queria falar com eles? Que a gente tava falando no avião? Quando chega a semana de moda, como que é o nosso desespero pra curatar essas tendências? Sabe como que é, gente? A gente vai achando que tá bafando com os looks! A gente faz vários looks, fotografa, põe no saquinho e tal, chega lá os looks editados, como diz o Cadu! Aí, sabe o que que acontece? Eu vou pôr pra cima! Aí, sabe o que que acontece? A gente vai nos desfiles, vê o povo! Fica desesperado! Olha aqui a perna! Aí, sabe o que acontece? Vou contar pra vocês! A gente olha a tendência na passarela, fica desesperada, achando esse gente que a gente não tem nada a ver! Aí, sai a busca! A gente corre pra Zara! A gente sai atrás, desesperado, dentro das lojas, tipo, eu lembro uma vez que tinha uma calça ampla, alfaiataria, gente, enquanto eu não achei a bendita da calça na Portes, pra comprar, eu não sosseguei! Só pra usar pra ir no desfile, gente! Pra mostrar pra vocês, entendeu? É, pra vocês verem! O tanto que a gente sofre, que a gente vai com os looks editados, achando que tá bafando! Chega, que eles treinam a passarela, falam, nossa, eu tô muito demodê! E aí, a gente vai atrás, mas é isso, né, Cadu? É, mas é o que a gente faz, né, gente? A vida é assim, a gente não tem que esconder nada, não, né? É, pra mostrar pra vocês, a gente faz esse trabalho pra vocês, né? É, pra vocês verem o que é mais novo, as melhores tendências, o que tá usando, o que deve investir ou não... Como fica em pessoas normais com o seu modelo na passarela, pra ver também se funciona na gente, né, Taz? Eu faço muito pra ver se funciona! E agora a gente vai entrar no Pompidou, e eu subi só pra ficar boa, a luz! Ai, eu falo pra você fazer take! Que lindo! A gente tá indo agora pro... Pô, Carol, essa é a Carol Vazma! Agora a gente tá indo do... Onde a gente vai, Carol? O ateliê é um pouco de dinheiro. Mara! E agora eu tô começando a sentir o frio. A Bibergo está com a novada! Tchau! A gente simplesmente está no ateliê de Jean Paul Gaultier, o gênio que eu sempre mostro os desvílio no vlog, gente inteligente! Nós temos todos os diferentes manequins para os diferentes clientes, e nós temos que colocar cada um para as medidas de cada cliente, e alguns deles tem um braço maior, um braço maior, um braço maior, um braço maior, ou um braço maior, ou de diferentes proporções. Olha que legal! Olha que legal! Gente, tudo feito sob medida! Uma coisa de louco! Olha isso! Tudo feito à mão! Porque é sempre diferente a autocostura, né? Essa é a vista que o pessoal que trabalha... Oh my God! Que o pessoal que trabalha no ateliê tem, tá? Bem básica! Olha os tecidos, gente! Orgâncio, tafetase, belinho, mocelinho, crepe de cetim, crepe de orgette... Que incrível! Sério! Que oportunidade que a gente está tendo! Olha! Os aviamentos, botões, franjas, estalhos diversos, renda chantilly... Oh my God! O que aconteceu? Cadu! Agora vamos conhecer o ateliê do Jacobo Guttier. Ele está na Grécia, mas... É bom que a gente conhece! Tô te inspirando! Olha esse! Só que não vai se virar a roupinha da Norte! Olha que mara! Tô sem a mesma! Miga, enfia que cabe! Vai! Mas eu vou provar, amiga! Eu vou amassar o modelador antes! Hoje eu vou chegar assim, né? Dá um toque! Agora eu vou rezar pra te deixar! A minha amiga... Tadam! 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 Num dos restaurantes que eu mais gosto E olha, gente A gente simplesmente pegou um look do Jean Paul Gaultier pra usar Aí eu pus minha franja, né? E olha, como se fosse um casaco Tipo assim, oi, tudo bem? Bem assim pra mamãe Mãe, tô saindo de casa Aí de repente eu chego na balada Você gosta? Esse aqui eu sei que você gosta Esse eu gosto, né? Periguete, eu amo Então eu vou correr Porque hoje eu tô atrasada Eu não vou trazer nenhum dia, mas hoje eu tô Tô ou não tô? Olha Raífe tá todo, todo também Mara Eu acho que agora aí você pode amar pra inimiga Agora você pode parar de dar uma filmadinha E me ajudar Olha o Fefo aqui fazendo todo um Um estilo Um estilo maior de moda Era, foi uma consultoria Queria saber se tava ok Fui aprovada Falei algumas dançagens Eu falei que Acho que o primeiro objetivo Era que eu queria que vocês todos estivessem aqui Se divertissem Eu falei Que eu queria que vocês saíssem apaixonados Por que que a gente é É o nosso blogueirinho da uma traça Chegou a batata maravilhosa Agora é o atrasada Oi Quanto tempo a gente tem pra comer? Mas que agora é sete minutos Sete minutos Então vamos engolir a batata Tá quente? Vamos para o cabaré Ai gente, maravilhosa Gente, vamos entrar pra uma entrada secreta do Mancou Cabaré Porque a gente tá com o João Pogutier Team, baby A gente tá com o João Pogutier Team, baby Vamos fazer isso Vamos fazer isso Então, esse é o arquivo diretor do show Que vai ter perna Que daqui a pouco tem um brunch Olha que lindo A loja da Dior, amigo Passou um ônibus Olha o francês que vai passar isso Cuidado, Raíssa Isso é um francêsinho Que lindo, amigo O francêsinho pintou Como é, ça va? Como é que é que é isso? Ça va bien Ça va bien Ah, você tá pintando Tô pintando Amigo, são frutinhas São Agora eu vou passar de balão Pra acabar a doce Aí começa a chover E eu coloquei essa boininha Meu cavaco pra deixar arcar Oi, gente, querida Oi Gente, isso é a última moda em Paris É, gente, vocês estão perdendo Aqui na cidade da moda Eu resolvi optar pela boina Eles resolveram optar pelo saque En cabece Saque de plastique Saque de plastique Porque C'est très joli Eles estão te admirando Gente, olha onde eu já tô Aero Corte style Porque foi lindo Mas uma hora tem que acabar, né? Adorei a experiência Amei conhecer mais Cada equipe de perfume Rafa Rabanne Caroline Herrera Jean Paul Boutier Tipo assim O universo da Beauty Box É enorme Eu tô encantada Eu tô apaixonada Sou uma beauty lover De verdade Tô apaixonada pela marca Pelas pessoas Pelo É, o propósito O propósito da marca O que a marca Vai se tornar a cada dia E assim Foi muito legal conhecer Esse mercado de luxo Aqui em Paris E em Barcelona com eles Esse tipo de viagem Eu acho muito legal Mostrar aqui no canal também Eu acho muito legal Mostrar aqui no canal Pra gente de viagem Vocês verem como funciona Como a programação é intensa Mas ao mesmo tempo é divertida A gente veio com pessoas legais Eu queria também Mandar um beijo E agradecer a companhia De todas as pessoas Que tiveram comigo Esses dias Ramila Cadu Vi que seria dono Que eu tenho maior Amor Maior admiração Como pessoas E como profissionais Sou admiradora Da carreira de todos Raha Que sempre está comigo Luísa Ferraz O pessoal da The Beauty Box Guilherme Rebeca Pathy Fê A Lu Da Pucci Maravilhosa Que nos proporcionou Essa experiência Mara Com as marcas Paco Rabanne Carolina Herrera João Pogutier O pessoal da produção O Fefo Da Mangaba Mara Inês Que assim Gente Sem vocês A viagem não seria a mesma Foi muito especial Muito inspiradora E muito surpreendente Espero que vocês tenham gostado Também do vídeo Vocês que estão me assistindo aí Eu volto já Não esquece de curtir Esse vídeo Dá um like Bem Um like aí Ó o dedinho Se inscreve aqui no canal Conta pros seus amigos Que o canal é mara Pra entrar aqui sempre Que tem muita coisa legal E é isso Até o próximo vídeo Deixem aí nos comentários Tudo que vocês gostam de ver aqui Tá? Vamos trocar uma ideia Beijo Tchau Tchau